E vai urbanizar e pavimentar a Avenida da Coeb. Quero ser prefeita também, porque sei que a gente ainda precisa avançar mais. Um exemplo disso é o projeto de urbanização que vamos fazer aqui na Avenida Coeb. O trecho entre a Avenida Firmino de Souza e a BR-316 tem mais de 4 quilômetros de extensão. Aqui, a Dinaí vai fazer pavimentação em pista dupla, calçadas, ciclovias e canteiro central. Uma grande obra de mobilidade urbana. Eu acredito que a Dinaí vai cumprir o que ela prometeu e ela vai asfaltar essa avenida, porque a gente precisa muito. Com essa chegada do asfalto, vai melhorar tudo, beneficiar todo mundo. Nós todos da Coeb aqui vamos ficar no benefício. Nós estamos aqui na Avenida Coeb. Essa avenida é muito importante no sentido de mobilidade urbana. Justamente porque ela interliga a BR-316 à Avenida Luiz Firmino de Souza. E que passa por vários bairros da cidade de Timon. Os 4 quilômetros da Avenida da Coeb serão pavimentados em pista dupla, com calçadas, canteiro central e sinalização. Que vai ser, sem sombra de dúvida, uma das obras mais importantes da minha gestão. E que nós vamos batalhar com as parcerias que nós sabemos que temos. Compromisso é coisa séria. Portagem do programa Tribuna Independente, ao vivo na Avenida Coeb. Avenida Coeb, aquela da campanha eleitoral. Olha só a situação aqui da Avenida Coeb. Olha aqui como é que tá de lama, mato e mosquito. E vê um rapaz ali, mas o garotinho dele. Meu irmão, aqui é brabo pra passar aqui, né? Aqui é brabo. Não é brabo, irmão? Brabo. Tá com quanto tempo que o senhor passa por aqui nessa lama, nesse... Como é o nome do senhor? É Maico. Maico, como é o nome do garotão? É Douglas. É o Douglas. Maico, aqui é uma vergonha, né rapaz? Uma vergonha. Aquela pra tá ajeitada faz tempo. As crianças querem brincar, não pode. Como é que passa? Mostra ali aqui em poço de lama. Olha, vamos lá, Maico. Vamos lá, Maico. Como é que tu vai passar com tua bike aí? Olha o Maico aqui na Cidade Nova. Nós tamo na 26, na 27, na 29. Maico, como é que tu vai passar aí, Maico? Como é, moço? Como é que você vai passar aí, Maico? Olha aí, olha o Maico aí. Olha aí, olha aí. Cidade Nova, Cidade Nova, Coébio, tá aí, ó. O nome da senhora, bom dia. Bom dia, Francília. Francília. Venida a Coébio, promessa de campanha. A gente mostrou agora, né, a situação. Exatamente, aqui... Aqui tá um sofrimento pra nós da Cidade Nova 2. Viu? Aqui, já tô com oito anos aqui, não muda nada. Todo tempo abandonado e jogado. Todo tempo abandonado, mas crescendo. Assalto por cima de assalto. Mó tubo, não quer subir pra cá, viu? Foi pra... A prefeita prometeu fazer aqui o fim da Coébio, a Avenida Coébio. Tá aqui. Entra campanha, sai campanha e tudo do mesmo jeito. Tá uma vergonha. Quando a gente quer deixar os filhos na escola, tem que ir pra outro lado. Porque se vir por aqui, fica sem celular, fica sem um calçado, fica sem uma bicicleta. Isso tá uma vergonha. Então, vai... Tá entrando campanha, vai terminar campanha. E nada de providência sendo feita. A senhora acredita que a Dinaí vai ter coragem de vir aqui com tanta lama, mato e mosquito pedir voto? Na hora de pedir... É aquela coisa, enfrenta tudo. Mas na hora de fazer ainda tá aí, deixa, não faz nada. E aí, pra levar as crianças pra escola, tem que ir por outra rua, porque a Avenida Coébio... A Avenida da Coébio não tem como passar, porque o mato está cobrindo toda a avenida. Todas as pessoas que estão passando. Além da situação das ruas, a onda de assalto toma de conta aqui da região. O assalto é permanente. Tem que ter o horário certo pra chamar o moto Uber. Chamar o Uber, porque se passar do horário aqui, é vir e ficar sem a moto. Qual o horário certo pra chamar o Uber? Até no máximo sete horas. Passou das sete horas, não vem mais, da noite. Não entra a moto, não entra a bicho. Não entra a moto. Se entrar o bicho pega. Se entrar é assaltado. Então tá aqui, vamos ouvir aqui mais um irmão. Irmão, tudo bem? Bom dia. Aliás o Silva, tudo bem? Bem. Como é que está a situação aqui da Coébio? Bom dia. Da Cidade Nova. Como é o nome da senhora? Bom dia. Jaqueline. Dona Jaqueline. Vamos conversar aqui. Jaqueline, a senhora entraram naquela lama ali. Boa é o jeito. Dona Jaqueline, é uma vergonha, né? É, vergonha. Um descaso aqui por nós da Cidade Nova. Quer dizer, quando chega a campanha, corre todo mundo pra Cidade Nova. Exatamente. Inclusive tem um vereador perto aqui, né? É, com certeza. O prefeito aqui nem vai fazer. Como é que está aí? Como é o nome do senhor? Meu nome é Carlos. Carlos, rapaz. Situação braba aqui na Cidade Nova. Com certeza. Eu vou filmar aquela rua ali, a rua aqui. A rua aqui, né? É, para brincar. Outro problema. É, está horrível. Aqui, ó, um problema. Essa rua, esse mato aqui, ó. O pessoal esconde moto roubada. Aqui na Avenida Coébio. É, no Avenida Coébio aqui. Cheio de mato aqui. Porque eles não livram de limpar nem rua que a gente mora. Mas o vereador está perto, né? Pois é, mas o vereador não faz nada por a gente. Vereador não é tupeço. Até parece que mora longe da Coébio. Exatamente. E agora foi para o lado da prefeita. De novo, né? De novo, e nada faz, né? Nada faz. O que adianta ir para o lado da prefeita, mas não faz nada? Não faz nada, não adianta nada. Mas está chegando a política. Está chegando a política? Está chegando a política. Para encerrar, o senhor está com quantos anos que mora aqui? Após eu dei a fundação aqui, desde o começo. E essa Avenida Coébio é uma vergonha. E a Dina? A Cidade vai piorar mais ainda. Ela vem a piora. E a Dina aí? Nada. Só promete? Nem fez nada e nem faz. Nem promessa que ela não faz. Não faz mesmo nada. Mas ela disse que ia fazer a Coébio. Dinheiro vem, não vem? O dinheiro veio? Diz que veio, né? Mas não faz. Mas não faz. Mas está no moco, o dinheiro está no moco. O dinheiro está no cofre, né? Pois está bom, dona. Agradecer a senhora. A senhora tem com os filhos? Eu tenho três. Qual o colégio mais próximo? Aqui o mais próximo é o... Mundoc. Mundoc aqui, o mais próximo. Mas lá também está cobrindo a escola. E a presença da prefeitura de jeito nenhum aqui. O Mata Cobrindo é escola lá também. É lamentável, né? Lamentável. A rua aqui, se procurar ver, é mato por cima de mato. Lama por cima de lama. É só aparecendo criança doente. Viu? Completamente abandonada. Completamente abandonada. A cidade... Se tem uma coisa que é abandonada, é a cidade de Nova 2. Abandonada de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Abandonada. Está certo. Aliás, o Silva, estamos perto. Estamos de olho. Pronto. 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 Pronto.